Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal? Eu cheguei do mercado, vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei, as coisas que eu peguei. Não ficou um valor, eu achei que ficou bem salgado o valor que deu, mas eu peguei tudo que eu precisava, tá? Hoje a Betina, gente, foi sensação no mercado, ela tá rindo, ela tava inspirada, inspirada, gente, rindo, dando gargalhada, todo mundo parava pra poder olhar quem ela que tava rindo, e era quem? Betina, gente, ela deu muita gargalhada, acho que ela ia ficar vermelha de tanta gargalhada que ela dava naquele mercado, eu brinquei com ela, minha irmã Joyce foi comigo no mercado, e foi muito, muito legal essa compra desse mês. Vamos voltar pro foco, gente, eu comprei bastante coisa, vocês vão ver aí, algumas coisas, tipo frango, eu comprei mais quantidade do que o normal, linguiça, eu comprei mais quantidade, porque esse mês o Leonardo está de férias, então, consequentemente, ele estando em casa, ele vai comer mais um pouco, né? Então eu resolvi comprar a mais do que eu sempre compro, tá? Mas o quê? Algumas coisas, tipo leite, subiu de preço, o óleo deu uma abaixada, e é isso, gente, vou mostrar pra vocês, 5 quilos de arroz, que eu peguei, ó, 5 quilos, eu pego assim de 1 quilo, gente, que é melhor pra eu guardar no meu armário, 4 quilos de açúcar, ó, 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha de trigo, 2 quilos de feijão, ó, 1 pacotinho de biscoitinho creme cracker, 2 temperinhos chimichurri, lá não tinha o cebola alho e salsa que eu gosto, fiquei com uma dó, poxa vida, filtro de papel, aqui são 2 macarrões de meio quilo, ó, pene, esse aqui é o parafuso, 2 sazãozinho desses de legumes, 1 silom, é, miojo eu peguei 6, 3 de carne e 3 de frango, 4 molhos de tomate, isso aqui foi uma água que eu peguei lá pra Betina, gente, beber, aí eu trouxe, foram 2 misturas de creme cracker, mais um eu já abri, que eu vim comendo no carro, 1 vinagre, 5 cremes de leite, eu acho que eu peguei 6, não sei, qualquer coisa tá por aí, 5 cremes de creme de leite, esse era o mais em conta, 2 litros de óleo, eita, caiu um pacote de, é, 5 litros de leite e 4 pacotes de café desse União, não tinha o extra forte, é o outro tradicional mesmo, 4 pacotinhos de café, aqui eu peguei, gente, é, 2,5 kg de linguiça calabresa, esse fardo, aqui, ó, 2 kg de filézinho, ó, aqui tem 3 kg de sobrecoxa, ó, 3 kg de sobrecoxa, aqui 2 pacotinhos de carne moída, 1 pacote desse aqui, acho que vem 36 hambúrgueres, da fribô, esse, esse, essa caixa fechada, ovos com 30, aqui tem 3 kg de hidromete, ó, 3 kg de hidromete, aí aqui tem alho, ó, 940 gramas de alho, bastante alho, tomate, ó, 5,24, aqui batata doce, ó, batata, aqui quanto que tem de batata, quase 4 kg de batata, é, isso aqui é pepino, ó, pepino japonês, chuchu, tem bastante, 2 kg e pouco de chuchu, eu compro bastante quantidade em cada comidinha da Bettina, tá, inhame, 1 kg, e aqui é banana prata, deu, ó, 7,23. Coisa, gente, isso aqui eu não mostrei pra vocês, eu esqueci, foram biscoitinhos salgados, ó, que o Leonardo gosta, peguei 4, 8, é, variados, tá, não mostrei pra vocês essa margarina de 1 kg, que eu peguei 2 besteirinhas, 2 barrinhas de chocolate só de besteirinha, é, vamos lá, que peguei papel higiênico, foram 2 fardos desse aqui de 12 rolos, ó, esse ali e esse aqui, fralda peguei só uma, gente, porque ainda tem, aí eu peguei só uma só, que vem com 78 fraldas, tá, é, 2 creme dental, não tinha do vermelhinho que eu gosto, aí eu trouxe desse aqui mesmo, pra Bettina, gente, eu trouxe sabonetinho, é, desse aqui de lavando, eu trouxe 2, ó, mas ela só usa 1 no mês, gente, eu trouxe 2 por desencargo de consciência, pra ficar aqui, mas ainda tem 1 fechado do mês passado, tá, é, eu esqueci, gente, de comprar pra Bettina shampoo e condicionador, eu fui na intenção de trazer, mas eu esqueci, vou trazer, vou pegar no mercado aqui perto de casa mesmo, aqui peguei detergente, peguei desse de 5 litros, da Limpol, tava num preço bom, aí eu trouxe esse assim, é, sabão, eu trouxe esse aqui da Brilhante, sabão líquido, tava num preço bom também, eu preferi trazer esse, lenço umedecido, eu trago esse aqui que é com 96, né, trouxe 2 pacotinhos, 1 pacote de absorvente, não pode faltar, 3 garrafas de 2 litros de água sanitária, esse amaciante aqui que é o meu predileto, eu tô amando ele, shampoo e condicionador, esponjinha, trouxe essa, e sabonete eu trouxe 8, tá, de lavanda, pra gente, erva doce, foram essas minhas comprinhas, esqueci, gente, de mostrar pra vocês, tava em outra sacola lá dentro, é esse SIFI, multiuso, e dois, e perdesse aqui, ó, trouxe dois, foram essas coisinhas. O valor da compra, gente, deu, ó, é, 795 reais e 97 centavos, tá, foi esse valor, ó, 795 reais e 97 centavos. Espero que vocês tenham gostado do valor das compras, das coisas, graças a Deus, Deus abençoou, né, eu pude fazer as compras do mês, né, que não falte o alimento no seu lar, na sua casa, né, é, que Deus abençoe a sua casa, né, é, o seu armário, né, é, e é isso, que nunca nos falte, nunca nos falte o alimento, né, gente, que Deus sempre venha nos abençoar em nome de Jesus. Então é isso, pessoal, o senhor ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Antes de mostrar essa neném, tá impossível, né, nenenzinha? Você ficou dando gargalhada pro pessoal hoje no mercado? Hein? Fala pro pessoal que você ficou dando gargalhada. Agora você não quer rir, você tá sério agora? Fala com o pessoal, Betina. Ficou sério, gente. Não quer rir, gente, agora ela ficou sério, ela no mercado tava dando gargalhada. O povo tava parando pra olhar pra ela, né, mentira.